Toda gente tinha achado estranha a maneira como o capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia chegou a cavalo vindo o ninguém sabia de onde. Um chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivamente erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos trinta. Montava um alazão, trazia bombachas claras, botas com chilenas de prata e o busto musculoso apertado num dolma militar azul com gola vermelha e botões de metal. Tinha um violão a tiracolo. Sua espada, apresilhada aos arreios, rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828. E o lenço encarnado que trazia no pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apiou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com o rebenque e foi logo gritando, assim, com ar de velho que me sinto. Buenas e me espalho! Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou detalhe! Esse é o trecho da obra definitiva de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. O trecho que apresenta o capitão Rodrigo Cambará, personagem que marcou pra sempre a história da televisão brasileira com a interpretação do nosso querido Tarsísio Meira, em 1985. Eu tive o privilégio de dividir esse personagem com Tarsísio quase 30 anos depois, no cinema. Todos os nossos encontros serviram, de alguma maneira, como inspiração pra esse momento e também pra toda a minha carreira. Tarsísio Meira era um ator épico, heróico, uma espécie de norte pra muitos de nós, com seu profissionalismo, com sua disciplina, seu talento e um carisma inigualável. Que honra, meu amigo, que honra ter podido cruzar o seu caminho. Obrigado por tanto, Tarsísio.